Dá uma tristeza. Vocês sabem o que a esposa do Albert Einstein disse quando ele tirou a roupa na sua lua de mel? Que MC... É, puta, essa aí é manjada. Não é da relatividade. É do gênero. Ela tá chorando. Vai, o que que ela falou? Ela disse que é pôdor, tem. Ela falou que é uma bosque já. O que que foi, ô, Bruna? Ela disse que é pôdor. Ela falou que é ruim demais, né? Tem que estar tudo infinito. É da pôdor. Deixa ele falar, fala. Ela tá vermelha. O que que foi, Bruna? A resposta é pôdor. É pôdor. É da pôdor. Vai, 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 lança. Putz, é, mas... O que que a esposa... Dois corpos não ocupam mesmo lugar. Não, não, não. Que é igual a MC da tapeta. Ah, é negócio... Não, é pesada, é pesada. Não é pesada? É pesada isso aí. Que macio. Vou revelar. Vai, calma, de novo. O que que a mulher do Einstein falou na lua de mel quando ele tirou a roupa? Pera, meu bem. Nossa, que físico. Boa. Nossa, velho. Nossa, esperava a paz. Foi bom. Foi bom, outro gostoso. Vai, 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 vai. O avião cai na Venezuela com 47 pessoas a bordo. Começou bem. Morto, morto. Todo mundo morreu? Não, não. O pessoal saiu andando. Há sobreviventes. 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 Na manhã desta segunda-feira, 13 do 9. Disse o ministro dos Transportes e Comunicação, Francisco Garcias. Sem dar mais detalhes. No entanto, de acordo com a defesa civil local, há mais de 20 sobreviventes. Tá bom, né? Na média. Quanto tinha no avião? 22 pessoas feridas. Tinha 40. Ele caiu de 2, meia. Pô, mas não só isso. Mas qual foi o motinho? A caixa preta foi revelada. Aí você já tá querendo saber muito da caixa preta. Sabe o que eu odeio? Quando tem acidente de pão, todo mundo vira especialista. O couve fica, não, mas Chico é bom. O couve já foi comandante. Ué, do fly simulator. Ele pousou um conforto e eu sinto uma raiva. Ó, não sinta raiva. Porque você é a pessoa que sente raiva sem ter razão e sem ter embasamento pra você. Mas não tem embasamento de tudo o que? Você pilota a avião? Olha só, fly simulator, fly simulator derrubou duas toas nos Estados Unidos, tá bom? Carioca, você tá sabendo. Quem já pegou o avião? Dá raiva o quê? Dá raiva do seu suvaco marrom, minha filha. Eu dou razão pra Amanda. Vai passar, vai passar hidratante. Eu percebo que tem alguma coisa errada. Eu sei o que o comandante tá fazendo. É muita prepotência. O couve, por causa do fly simulator. E é extremamente desagradável pegar um voo com o carioca. Eu já tive a oportunidade. Ele quer entrar na cabine. Ai, que louco. Isso é terrível. A única vez que o Emílio usando ele posou o Concorde no Santos Dumont. Pô, o avião deu uma de trinta na água. E ele fica a ponta. Quando você volta do Rio, ele fala, ó, lê-me lá, compadre. Ele agrega. Ele sabe a moda. Ele sabe toda a moda. Você gerar o dia pra me encher o saco, né? Então, segundinho, não vamos... Isso, Emílio. Muito obrigado. Vamos. Valeu. Mas olha, eu... Manda essa escrutinha, cala a boca. Eu não vou colocar você no centro do Roda Viva. Claro, não há essa necessidade. Mesmo porque o Boni vai estar hoje no centro do Roda Viva. Sério, Boni? Boni, Boni. Boni, Boni. Boni, Boni. Por quê? Por quê? É mesmo? Não é o Little Boni. É o Boni, Boni. Porque eu acho o seguinte, eu acho muito desagradável o cara que tem um flight simulator e acha que pilota. É terrível. É a pior coisa que existe no mundo. E fora o que é nerd, né? É muito trouxa o cara. Ele e o café, Marcelo, que a gente vai fazer campeonato de flight simulator. Você sabe o que dá uma vergonha. Eu vou falar um flight simulator há um ano. Tem mais o que fazer da minha vida. Vem casa com o pai, tem flight simulator. Olha só, Emílio, eu vou te contar uma realidade. Eu tinha medo de voar e eu perdi o medo. Para, para, para. É a do flight simulator. Flight simulator. Agora todo mundo vai ter isso. Eu não jogava bola, eu perdi no eleva também. Ele jogava pendurado para fora do prédio, para dar cura. Animal não é jogar isso. Ele aprendeu boliche também no aplicativo do iPhone. É legal, bola. É legal. Vai lá, pega o avião e sai voando, então. O cara que toca. Você é piloto, bola. É, eu sou de PP, de puta do Teco Teco. O Bola, você é piloto. O Bola tem para ver. Eu não fiz nada. Na minha época nem tinha, faz simulator e a minha gada voava, meu. E vou dizer uma coisa para você. E o Bola, uma das habilidades, ele é helicóptero também. Comandante amnioto do Pânico. Comandante faz tempo, faz tempo. É conhecido. É que o Bola é um cara. É um cara. Low profile. Low profile. Exatamente. Ele não chega aqui e fala. E é que o flight simulator. Sem pilotar no meu flight simulator, eu piloto qualquer coisa. 500 mil pés. Gente. Pelo amor de Deus. Sou de boa, sou de boa. Eu sou um cara que eu ouço. Se eu gosto de alguma coisa, eu me interesso por aquilo e vou entender. Então vai fazer o curso. Não é o curso, eu não quero fazer... Eu não quero ser piloto, Amanda. Eu quero apenas conhecer. Posso, dá licença? Eu quero direito. Eu gosto do conhecimento. Se você é uma pessoa ignorante, do colégio de lata, você acha que é jornalista, você é lixo. Não, pera. Amanda não é... Amanda também. É lixo. Não, não é. É lixo. Você está desqualificando a Amanda. Não, não é desqualificar. Tem repertório. Jornalista de quê? Ela é inteligente. Jornalista, ela... Toda vez que ela ataca alguém aqui, ela não tem propriedade alguma para falar. Não, ela é inteligente. Você fala que ela tem uma limitação facial para concordar. Outra vez, limitação facial? Ó. O que que tem a ver, mano? Você é feia. Ela tem limitação facial, axilar. Você é um nerd de Vice Milena. E tem a bicota marrom. E tem a bicota, a bicotinha, né? Bicotinha marrom. E com a bicotinha, Deus de leite. Pô, a bicota é doce de leite. Pessoal, meu. Gente, o que que uma coisa tem a bicota? É doce de leite? É doce de leite. 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 Sensacional. É doce, é doce de leite. É doce de leite queimado, é meu, 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 queimadão. Luxo, luxo. Bem passado, né? Luxo, luxo. Coco queimado. A bicota é... Posso atender o vício ou não? Bicolando roxinha. Pode. Posso atender? Pode. Vocês vão ficar trocando o pessoal. Pode, pode. Então vou atender. Espera aí que eu tô jogando fly simulê. Abriu, abriu, abriu. Abriu, 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 abriu. Abriu e fechou. É, já fechou na cara já. Vamos atender aqui. Alô, Jovem Pan. Alô, Emílio, tudo bom? Tudo bacana? Quem é você? Opa, é o Bruno, aqui de São Paulo. Fala, Brunex. Boron. Onde você mora? Que bairro? Moro em Santana. Santana? Isso. Zona Norte. Zona Norte. Você faz o que da vida? Eu estudo só. Estudante? É. Vagabundo? É, vagabundo. Pai, papai paga, mamãe paga. É, tudo bancado. Tudo bancado. A vozinha dele. Ah, beleza. Playboy da Zona Norte. É, é nóis. Pode falar, querido. Playboy Abercrombie. Então, eu queria ouvir o papel dele. Playboy Abercrombie? Voz de Playboy Abercrombie. Existe uma voz Abercrombie. É, uma voz diferente. Como que é uma voz Abercrombie? Eu analiso, eu analiso. Eu sou uma pessoa muito observada. Mas ele é Playboy do Stand Center. Por quê? Qual é a voz de Playboy Abercrombie? Como que é? O Daniel tem voz de Playboy. É a voz de Genópolis. Ela mandou um Playboy. Desculpa. Genópolis. Obrigado, jornalista. É a voz de Rico. Ah, tá. Então é Playboy Abercrombie. Pode falar, querido. Quero parabenizar o programa de vocês e tal. Gosto pra caramba de vocês. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes quando alguém gosta do que a gente faz. E elogia. Porque a gente ganha muito dinheiro, entendeu? Então a gente é obrigado a agradar um monte de gente. Então obrigado mesmo, do fundo do coração. Valeu, viu? Só que eu acho que tem um... Não, aí também já tá se metendo demais no bagulho, né? Você acha... O que que tem? Tem o quê? Tem um cara que tá sentado aí na mesa É que tá queimando o filme de vocês aí O Pânico tem, meu, sei lá, 10, 15 anos aí na rádio É verdade Tem, meu, muito bom o programa e tal E, meu, tem um cara que, sei lá Eu tô achando que se você ficasse sabendo o que tá rolando aí nos bastidores Eu acho que se não ia tratar ele como você trata ele aí Cagueta, cara Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Você é cagueta Pode falar, cagueta Cite nome Pode falar, pô Ah, eu acho que ele tinha que falar antes de eu falar, né? Ele que tinha que se pronunciar Vai lá, Demis O que que é? Já tá querendo falar de mim, irmão? O que que é? É comigo a parada? Fala logo Não, não é, tá vendo, Cô? Você vai pra trás, então, hein? Não, não é pra trás, é ele que já tá me dando estringada aqui, pô? Não, não É o Bola Tá sorrindo? Bola Que bola? Que bola tá queimando? Pô, todo mundo Pera aí Não, que ele fica o dia inteiro, tipo, as baladas que ele vai e tal, ele banca bebida pra todo mundo Banca com meus amigos, lógico É rico? Sério, Bola Pra quem é meu amigo, eu vou pra mim E, meu, pô, não pega ninguém Não pega ninguém Meu, meus amigos chamam ele de Rei Momo no Carnaval Que balada que eu vou, vamos ver se é espertão Lanterna Lanterna eu vou mesmo E lá é o banco bebida pra todo mundo, lanterna É Sento eu e o gesto lá Você não chama as meninas pro camarote e fica bancando? Faz dois anos que eu não vou no camarote Ai, Bola, você faz isso, bolo Ai, que vergonha Você é o Ceará, você é o Ceará Sã aqui, do Lanterna Você é o Ceará do Lanterna Não sei, pô Eu vou no Lanterna, você tem o gesto lá E faz dez anos que eu não vou no camarote, ô trouxa Você fica na picha Não vou dez anos que eu não vou no camarote Tô sentando no bar que é mais fácil pra sair pra fumar Conta a outra Ah, vai, se liga Eu pago bebida pra quem eu quero O dinheiro é meu, ô trouxa Você vai lá fazer o quê? Tudo bem, você paga Eu pago Se eu quiser comprar trinta caixas de bebida Eu preciso pegar pra quê, filho? Não, pera aí, bola Pera aí, pera aí Você vai lá, você pega Você é o pegador Eu não tô querendo brigar Eu não quero brigar com ninguém Você tá se metendo na minha vida, irmão Cuida da sua vida, velho Eu nem te conheço, trouxa Como você chama, velho? Você é o Isca Ah, eu sou o Isca Eu sou, não interessa o que eu sou, velho Essas amigas ficam indo Bebê lá, parabéns, meu Você bebe na água, por favor Você não consegue nem pagar uma água pra mulher, irmão Eu pago, velho Você não dá confiança, bola É que você não sabe o que tá pagando pra gente, entendeu? Pera aí Tá, tá tomando Parabéns, filho Então, velho, parabéns, meu Não precisa dar toque Você passa uma vez, vai lá e pede que eu te dou Se você tem medo de pedir, vai lá e pede, velho E não pega ninguém, pô Pra que que eu preciso pegar alguém? Se eu já pega a tua mãe, velho Não fala assim, bola Que é isso Não precisa pegar ninguém, velho Que é isso, bola Não fala assim Eu pego a mãe dele direto, irmão Não, mas é sério isso, boleto É sério o quê? Abaixar o nível, arquiteto Eu, seu avô, seu avô num bagulho Se eu quero pagar bebida pra todo mundo, eu pago Não, mas o cara tá sendo bonzinho Só tá dando um toque Ele vai dar um toque pro pai dele, pra mãe dele Eu não quero toque teu, nem te conheço Diret dele, bola, diret dele Não, não, mas não é isso Não, ele tá se mercando na minha vida Pera aí, pera aí, vamos Tá bom, deixa eu te explicar aqui Que você tá sendo muito áspero Ah, manda esse cara tomar no meio do zóio dele Mas qual o problema dele pagar? É porque as mulheres se aproximam do mola pra pegar a bebida Então eu não fico nem no camarote Não, bola, agora eu fiquei chateado Agora eu fiquei chateado Porque você fecha, eu entendi o que ele falou Você fecha o camarote Certo Você paga, eu sei que você gosta de tomar aquela vodka cara Eu tomo vodka cara Toma Você paga a bebida pras meninas, elas vão dar pros outros E tá na pista, lá embaixo Ela pegou uma menina que bebeu no seu camarote E o que eu vou fazer? Ela pega a bebida e sai? Eu, quando saio com meus amigos, eu pago Eu entendi, o cara tá sendo gente filha, tá dando um toque Gente filha, manda ele cuidar da vida dele, velho Ele tá se metendo na minha vida, esse puta trouxa Não fala assim do cara Mas o Bola é uma das pessoas mais solidárias Um dos melhores amigos que tem Eu saio com meus brothers, eu pago mesmo Eu ganho dinheiro pra gastar com meus amigos Não, eu ouvi falar que você tá gastando toda a tua grana Em balada, em carro de luxo Tá, tá brincadeira Em helicóptero Tanto que eu tô saindo, tá na loucura, meu Eu vou no Lanterna, que é mais caro que a Pink Não, mas você tá fechando camarote Não fecha o camarote Não é qualquer um que fecha o camarote Eu fecho o camarote Traz vodka russa aqui, russa, sei lá, da universidade Traz bebida aqui para todos, tá na conta do Bola E a mulherada vai lá, enche o copo e sai com o outro Aí não dá Fazer o que? Eu não tô nem aí Acontece, Emílio, acontece Emílio, acontece Eu já fui touro nessa vida Tá louco, carioca Você também fecha, cabelo? Não, não, não fecha Você falou que eu sou touro, meu Não tô na mão, não tô com ninguém Não, não, Bola, de sangue de mulher, fazer esse tipo de coisa Ah, mas meu, você acha que eu tô ligando Mas você acha que eu tô ligando, irmão? Você acha que eu tô ligando que eu fecho camarote? Tá três anos que eu não fecho um camarote, meu Não, desculpa Você fez isso? Eu sento lá na frente e passei pra fumar Eu tive a oportunidade de ir com o Marcos Chiesa na balada É muito gostoso Mas você é meu irmão, velho De três a cinco mil reais ele gasta Sem dó e pelo carinho O que ele tem pela pessoa Então eu fico chateado Se alguém for expor ele Porque ele é uma das pessoas mais carismáticas E mais solidas Cinco paus de conta? Cinco paus você fica com... Uma noite? É verdade ou é mentira, Marquinhos? É verdade E aí eu falei Eu ainda falei Você educado, eu estava com a mamãe Eu falei Bola, vou dividir a conta Eu pensei que ia dar uns 300 reais Quanto é que deu, mestre? Cinco mil Eu falei, obrigado, Bola Deixa eu te dar um abraço Eu gosto muito de você E foi embora Tô te devendo, confesso Parabéns, muito obrigado Dois e quinhentos As mulheres que fazem isso com o Bola Tem que denunciar essas vagabundas Então vai lá no Camarote E vê se você me acha lá É tudo sem perfil O cara que tá falando O Abelcon O cara é o Zé Mané É um trouxa Bola é pegadora Deve ter visto a bola um dia Alô Eu vou tocar uma música entrista Eu tenho ódio também desse cara Alô Eu vou tocar a música Alô Oi, fala O que você quer? Só de ra... Aqui é o Franéis 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 de onde? Só de a voz E o Pedregulho Isso deve é o Pedregulho Onde é Pedregulho? Pedregulho é do lado de França, Emílio Pedregulho é do lado de França França do Imperador Vamos lá Pedregulho Liga lá na dílice Fecha uma garrafa aqui pra nós Pode falar, querido Emílio Fala, meu amor A cidade com Otávio Querça Nasceu senador da República Ah, o famoso é o Querça É, França Muito bem O Emílio parece com o Querça Eu quero saber Ele é o seu pai Eu quero saber Foi, fala Então, quem vem em Rio de Janeiro O Cristo está falando assim Pra cá é do Querça e pra cá também é Tudo é do Querça aqui Ah, é A família do Emílio Eu quero saber Meu pai Isso Alô, Jovem Pan Alô Quem fala? É o Cristiano Fala, Cristiano, onde você mora Agora é só pé vermelho, ó Fala, querido Pedreira Pedreira também Pedregulho, Pedreira Pedreira é periferia A pedreira é pé de campinhas Isso Tô ligado, tô ligado Fala, Pedreira Pode falar Eu gostaria muito de ir na rádio aí Conhecer vocês Não Bora Não, obrigado No momento nós estamos precisando Assim Por favor Por favor Por favor Você acha que é assim, irmão?